Olá! Neste vídeo vamos falar do dia em que o Luiz Fernando descobre que é a Cristina que está mandando aquelas cartinhas para a Ana. Mas antes do vídeo, se você gosta da novela Bambolê, se inscreva no canal e ative o sininho. Vamos ao vídeo! Luiz Fernando e Ana estão no escritório até mais tarde e a Ana diz, bom, eles estão atesados para a reunião, o que será que aconteceu? E o Luiz Fernando diz, talvez a secretária tenha entendido o horário errado e a Ana diz, já está tarde, eu vou embora. E o Luiz Fernando diz, ao menos eu avisei em casa que eu ia demorar. Nisso toca o telefone, o Luiz Fernando atende e é uma moça dizendo, hum, os dois bombinhos aí sozinhas, o Luiz Fernando desliga o telefone furioso. E a Ana diz, era ela? E o Luiz Fernando diz, sim, eu não aguento mais isso, me diga, quem mais sabia dessa reunião? E a Ana diz, eu não sei. E o Luiz Fernando diz, chega, temos que descobrir quem está fazendo isso, Ana. E a Ana diz, eu não aguento mais, até aqui no escritório agora. E o Luiz Fernando diz, me dê as cartas que te mandaram, Ana. Ana entrega para o Luiz Fernando e diz, não sei no que isso vai te ajudar. E o Luiz Fernando diz, pode ir embora. Eu vou ficar aqui olhando essas cartas e pensando, vamos descobrir quem está fazendo isso. Ana vai embora e ligo na casa da Ana também. Ana fica furiosa e desliga o telefone e diz, eu não aguento mais, Bá. Fico insinuando que eu estou tendo um caso com o Luiz Fernando, mas eu não estou tendo um caso com ele. Eu sou uma mulher casada. E o Luiz Fernando fica olhando para aquelas cartas, chega em casa e fica conversando com a Amália. Nisso, Cristina chega, Luiz Fernando diz que está tarde e pergunta onde ela estava até aquela hora. E a Cristina diz que estava na casa da Ritinha. Nisso, toca o telefone. Cristina mesmo atende e a Ritinha. Elas ficam conversando e o Luiz Fernando fica ouvindo a conversa delas e fica pensando, olhando para aquelas cartas. Cristina desliga o telefone. E o Luiz Fernando está com aquelas cartas na mão e a Cristina diz, Por que está tão concentrado? Isso são cartas? E o Luiz Fernando diz, são cartas sim, Cristina. E a Cristina diz, de quem? E o Luiz Fernando diz, você quer que eu leia uma para você? E a Cristina diz, pode ler, eu adoro cartas. E o Luiz Fernando começa a ler uma das cartas. Está escrito o seguinte, você pensa que é uma santa. Cristina começa a ficar nervosa. Mas a Luiz Fernando continua lendo e diz, você está pensando que vai ser feliz com ele? Cristina fica cada vez mais nervosa. E o Luiz Fernando continua lendo e diz, você se engana. E a Cristina diz, Luiz Fernando, essas cartas são... E o Luiz Fernando diz, escuta, Cristina. Escuta. Luiz Fernando continua lendo e diz, você se engana. Porque você não vai ser feliz, não. E a Cristina diz, eu não estou entendendo. E o Luiz Fernando diz, quer que eu leia outra para você? E a Cristina diz, são as cartas anônimas que a Ana recebeu. É isso? E o Luiz Fernando diz, sim. E a Cristina diz, eu sei. As cartas falando de vocês dois. Que coisa horrível, né? E o Luiz Fernando diz, horrível, sim. Você falou a palavra certa, Cristina. As cartas que você escreveu são horríveis. Cristina fica super nervosa. O Luiz Fernando diz que já sabe que foi a Cristina que escreveu aquelas cartas para a Ana. O que vocês acharam? Escrevam nos comentários. Qual é o seu personagem favorito? Muito obrigada e fiquem com Deus. Obrigada e fiquem com Deus.